Deixei para vós o roteiro de luz. Transcrito do site, extrasintas.com. Ditado por Mestre Jesus, em 11 de junho de 2022. Psicografado pelas médiuns do grupo Espírita Servos de Jesus. Vitória, Espírito Santo, Brasil. Filhos amados do meu Pai. Não vos deixei sucumbir por vossos sentimentos mausãos. Deixei para vós o roteiro de luz enviado pelo Cristo Planetário que apresenta as leis do Pai. Para vos guiar na escuridão deste planeta atrasado pelo caminho luminoso que vos remeterá para as dimensões felizes. Muitos de vós emergem de planos inferiores e mergulham num corpo físico. Como oportunidade bendita de Deus e suas leis magnânimas. E através do esquecimento do passado deletuoso. Recebeis a oportunidade bem-fazeja de renovar-vos no amor e no perdão das ofensas. Através dos laços consanguíneos com irmãos antagônicos, deveis vos esforçar para evitar a repulsa da convivência e apegar-vos as minhas lições de perdão e de amor, de fraternidade e de bondade, de humildade e de renúncia, para transformar a versão da convivência em fraternidade amiga. Porém, filhos, vossas ações mostram que vossas almas não acionaram os dispositivos da vontade de progresso e deixastes, mais uma vez, vos arrastar pelas paixões e pelos vícios, pelo ódio e pelo desejo de vingança, pelo orgulho, pelo egoísmo e pela luxúria. Filhos amados, irmãos amados, a lei do progresso abarcou todo o planeta e sua humanidade. A separação do joio do trigo, dos lobos das ovelhas, dos direitistas e dos esquerdistas, seleciona a humanidade nessa hora de transformação planetária. Vinde a mim todos vós, irmãos da Terra, e eu vos guiarei pelo tenebroso vale do Apocalipse até a Terra de regeneração. Lutai contra as más tendências da alma, iluminai-vos com o meu amor e alcançareis a regeneração. Deixo-vos a minha paz. O Cristo Planetário vos abençoe.